O que é essa pessoa da terra que você queria assistir por 20 horas seguidas? Algum amigo meu, provavelmente. Um artista, não. Um artista? Ah, eu viria 20 horas de Britney. 20 horas? Eu amo a Britney, gente. Imagina ver 20 horas de Britney. A câmera seguindo a Britney. E ela dançando assim, ó. Já viu o Instagram da Britney Spears? Não, ela é sensacional. Mano, a Britney Spears virou uma tia. Eu não sei como ela tá hoje em dia. Ela é uma tia, ela posta aquelas montagens de bom dia no Instagram dela. Se é ela que posta, né? Quem quiser pelo ar. Mas você chegou a ver aquele Free Britney que teve o... Eu não assisti ainda, mas eu sei como boa fã de Britney Spears o seu conceito por trás. O que a gente vê, a gente se diverte com o Instagram dela, mas ao mesmo tempo me dá uma dor no coração. Porque você vê que ela não tá bem, assim, sabe? Por exemplo, ela faz uns vídeos que ela tá muito fora da casinha. Ela conseguiu audiência agora pra falar depois de 13 anos pra ver essa parada. Você tá ligado o que é? Porque ela vai falar audiência do pai dela da tutela, né? A Britney Spears já faz alguns bons anos, 13 anos aí aproximadamente, que ela não controla mais o próprio dinheiro. Tipo, o pai dela, depois do surto de 2007, o pai dela falou assim, ah, ela tá inapta de ter tanto dinheiro assim. E aí o pai dela que controla a fortuna dela e dá uma mesada pífia pra ela. Ela perdeu a guarda dos filhos e o caramba a quatro. E tipo, a guarda dos filhos eu acho que foi mais recente. E o pai dela que cuida da vida financeira dela, não é? A mulher tem mais de 30 anos e, mano, não tem acesso à grana dela. Ah, eu quero comprar uma casa. Não, isso não vai. É o pai dela que controla absolutamente tudo. A mina trabalhou horrores a vida inteira, desde pequena, porque ela era estrela da Disney, né? E tipo, não tem acesso à grana desse documentário aí. Vai ter uma audiência agora? Vai ter uma audiência, ela vai falar pela primeira vez nesses anos todos e tals. Porque ela vem ao público... Falando que tá apta. Então, ela vem ao público e fala que tá tudo bem. Eu sei que tem muita... Tanto que tem a hashtag, né, FreeBrinny, pra, tipo, libertar ela dessa parada. Porque, tipo, ela não controla a vida dela há anos. E aí tem a teoria da conspiração de que, tipo, tem uma pessoa que posta as coisas no Instagram pra ela, pra... Porque é uma coisa que parece que o pai quer que as pessoas achem que ela está bem e tals e tudo mais. Mas eu acho que ela tem alguém que cuida, porque se você for ver, tem muitos vídeos... Ela não tá bem, mano. Não, além de não tá bem, você vê que tem muitos vídeos que são gravados que não foi assim, ah, eu vou colocar no meu ring light ali, no tripézinho e vou gravar. Você vê que alguém que tá filmando. Gente, eu estou bem. Obrigada pela preocupação de todos. Ela fala bem assim, né? Porque tem todos uns cortes. Você acha que Britney Spears vai ficar editando os vídeos dela, de fazer corte no vídeo, ela respondendo perguntas? É. E é uma parada muito fabricada, parece. É. Mas, nossa, esse documentário vale a pena assistir, porque aparece umas coisas assim, eu acompanhei também Britney desde o comecinho. Nossa, eu amo Britney Spears. Nossa, minha infância foi resumida a ficar dançando na frente da televisão, os DVDs dela, pegando coreografia. DVDs de Las Vegas. Amo. Exatamente. É o meu favorito. Eu fui nos shows Las Vegas. Ela apresenta até hoje lá, não apresenta? Não. Ela saiu também. Ela fez no MGM, né? É. Maravilhoso. Não, o MGM ia ser a turnê que ia começar. Era no... Não era no Hard Rock, esqueci o nome. Ai, esqueci o nome do hotel. Mas tem, é o de 2000, né? Ah, não, sim, o DVD, perdão. Mas é. Achei que era a residência que ele falou. É. Não, não, o DVD. O DVD é maravilhoso, gente. Eu sei tudo daquele DVD. Eu assisti... Até as falas dela. Exatamente. Meu, eu fui no show, na residência que teve, eu chorei. É. É o som de work beat, tipo, a música mó, mó, mó batidão. E eu... Eu tenho a work beat. Ela passou na minha frente. Meu Deus, é brilhante, gente. Tipo, nossa, foi um dos momentos para a casa da minha vida. Mas a gente vê umas coisas que a gente fala assim, nossa, como assim a gente aceitava ver isso e tudo bem, né? Nas entrevistas, o pessoal usava ela como um pedaço de carne, assim, falando, ai, falando da exposição dela, que você tem peitos, que isso, que não sei o quê. Falando que ela era vulgar, que ela era... Eu falei, gente, como assim? Como é que se trata uma mulher, né? Era absurdo. É surreal, velho. É surreal. Aí eu tô... Eu acho que é. Logo menos a audiência pra ela, tipo, falar sobre. Porque ela não tem mais a guarda dos filhos, se eu não me engano, ela não pode vê-los também. Tá tudo com o marido dela lá, ou ex-marido, né? O pai dos filhos do Kevin Feather Line. E, tipo, ela não controla o dinheiro. Ela ganha, tipo, se eu não me engano, é menos de uns dois mil dólares por mês o pai pra se manter. Tipo, uma parada muito louca, assim, mano. É ridículo. Mas ela vive como? Ela tem a casa dela. E fica lá. E fica lá. E o pai deve pagar os funcionários e o que tem de coisa. É, tipo, não saia de casa. Se ele sair, você tem dois mil dólares só. Ela fica lá. Ela fica lá. Ela já... Ela saia muito pouco. Mas também isso aí deve ser o inferno, né? É. Porque você já viu os caras saindo na gringa, aqueles vídeos do... E a Britney sempre foi uma das artistas que os paparazzis mais perseguiram. Por isso o surto lá de 2007. E uma das artistas de foto de paparazzi mais bem pagas. Não, falaram que tinha uma foto que era uma milha, né? É, o cara, imagina, ele com um milhão de dólares, ele pegava a foto da Britney em dois mil e pouco. Ele tava com a vida feita. Não, se eu não me engano, aquela foto dela careca com o guarda-chuva também beira mais ou menos isso aí que foi. É muita grana. É muita grana. O cara, tipo, ele se aposentou com um clique da Britney. Olha a loucura da humanidade. Olha que doideira isso. É, a gente faz... Foi do dia da época, era o choque, era os perfis de fofoca da época, era o cara. Era tipo... Mas não tinha um perfis de fofoca, não tinha internet, então uma foto valia isso. Era uma foto contra a Bloide, né? A galera não tem noção do valor das imagens. Aí ele liga pro cara e fala, olha, eu tenho uma foto da Britney Spears assim, assim, assado. Aí a pessoa fala, mentira. Teve aquela foto polêmica também da Britney dirigindo com o bebê dela no colo? Tem, tem ela e ela sem calcinha com a Paris Hilton. Ah, tem várias. É, tem várias. A Britney teve uma vida muito louca, mano. Muito, muito. Tchau, tchau.